Fala galerinha suprema, tudo de boa? Bem, você sem dúvidas abriu esse vídeo pensando que é só mais uma teoria sem fundamento, sem base e tirada do nada. Porém, meus amigos, algumas horas atrás, o nosso coleguinha Toyotaro, braço direito de Akira Toriyama e desenhista oficial do mangá de Dragon Ball Super, deixou vazar vários personagens que ainda não apareceu. Entre eles, Anjos, Kaioshins e se você olhar bem, até uns personagens que poderiam ser alguns Hakai Shins. Bem, eu não tô louco, não é teoria e nem viagem, a única coisa que a gente sabe é que o Toyotaro nos deu um grande spoiler do futuro de Dragon Ball Super. Bem, a primeira coisa que chamou a nossa atenção foi uma nova Anjo, que não sabemos de qual universo ela pertence, porém sabemos a sua aparência e que ela se chama Mokora. Ela tem um penteado bem parecido com a da Buma lá do Dragon Ball GT. E como vocês sabem, só apareceu 12 Anjos até agora. Então essa Anja deve ser de um dos 6 Universos que foram apagados pelo Zeno no passado. Não só isso, também tivemos um desenho de alguns Kaioshins, entre eles um cara que tem um topete gigante e um cara que parece muito o Taupai Pai, com uma trança muito grande jogada pra frente. Esses desenhos vazaram na última entrevista que o Toyotaro deu para o programa Jump Lice. Mano, você sabe o que isso significa? Que vamos ter uma saga de novos Anjos e novos Kaioshins e Hakai Shins. O que significa que os 6 Universos apagados pelo Zeno tem grande chance de aparecer na próxima saga. E isso a gente já tinha teorizado desde o começo do torneio. O Goku ou outro qualquer personagem vai pedir para o grande dragão lá pra trazer todos os Universos apagados pelo Zeno de volta à vida. E assim, os 6 Universos que foram destruídos pelo Zeno muito tempo atrás vão voltar. Mano, Toyotaro vacilou e a gente encontrou. Teremos uma saga dos 6 Universos apagados. Mano, isso não foi confirmado pela boca de nenhum roteirista, nem desenhista, nem pelo Toyotaro e nem pelo Akira. Porém, não faz sentido ele desenhar, dar nome ao personagem e deixar exposto em um quadro no seu quarto para ele não usar no futuro. Bem, o que sabemos é que Anjos, Deus e Novos Universos nos esperam em uma próxima saga. Então, gente, eu peço pra todos vocês que compartilhem essa novidade pra todos os seus amigos e falam pra eles se inscreverem no canal, porque notícias e novidades assim você só encontra nesse canal. Pelo menos quando a notícia sai. Então, se inscreve no canal e vamos rumo aos 100 mil inscritos. E que venha a saga dos Universos apagados. Então, até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho